Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. Recentemente o IPEA teve a iniciativa de constituir o Fórum de Mudanças Climáticas. O evento reuniu diversas autoridades, congressistas, jornalistas e representantes de diversas entidades ligadas à defesa do meio ambiente. O objetivo foi construir uma rede nacional de parceria de profissionais e organizações governamentais e não governamentais para contribuir ao debate sobre o meio ambiente. Para tratar desse tema, mudanças climáticas, convidamos José Haroldo Mota, coordenador de meio ambiente do IPEA e também Jefferson Gazzoni, pesquisador do IPEA. Bom, uma novidade aí, o IPEA constituindo esse Fórum, como é que foi esse Fórum, qual o balanço, o que dá para tirar aí, espremendo essas frutas aí, qual o suco que saiu? Pois é, o IPEA com toda felicidade teve, a partir de um debate com a sociedade civil e organizações e pesquisadores da área de mudanças climáticas, o IPEA resolveu por bem criar um Fórum, um Fórum diferente daquilo que vem sendo praticado em alguns estados brasileiros e até pelo governo federal. Um Fórum que possibilite não somente a discussão da temática de mudança climática, mas que ele seja itinerante e que ele possa levar uma mensagem para o Brasil, seja por meio de organizações públicas, ou seja, por meio de organizações privadas, universidades, empresas, escolas. Quer dizer, o objetivo é muito mais amplo do que um Fórum que seja estático. Nosso Fórum é dinâmico no sentido de que a discussão de mudanças climáticas envolve todo o tecido social brasileiro e precisa ser, logicamente, discutido com a sociedade. Agora, Jefferson Gazzoni, que é pesquisador do IPEA, o Fórum é permanente, não é? Você vê a pesquisa chegando nos lugares dessa forma, como que é a tua avaliação sobre esse ser permanente e também itinerante? Eu creio que sim. Nós temos diversas instituições interessadas em trabalhar no tema de mudanças climáticas e o nosso esforço é no sentido de agregar, na verdade, todos esses esforços e esses conhecimentos para colocá-los em prática em prol da sociedade. Então, na verdade, o Fórum é, na verdade, um grande agregador de forças no sentido de nós podemos cooperar entre esses diversos níveis, diversas instâncias da sociedade e trazer algumas respostas que ainda estão no ar e que a gente precisa esclarecer melhor até para traçar o melhor o rumo do nosso desenvolvimento. Agora, o que levou o governo a querer tratar desse assunto mudanças climáticas? O clima está mudando e o governo resolveu criar? Realmente, o clima está mudando e as evidências são claras. E, por outro lado, o governo é o responsável pela formulação de políticas públicas e o Fórum, certamente, será o local adequado para discussão e descentralização das pesquisas e das questões relativas à mudança de clima. Então, o Fórum é um ambiente propício para proporcionar uma discussão sobre a mudança de clima e um alimentador das políticas públicas no Brasil, sejam elas federais, estaduais, municipais e tomada de decisão em nível empresarial. Bom, agora é itinerante. Nós temos aí, esse programa é visto em todo o Brasil, não é? Como é que vai ser a participação dos estados efetivamente? O pessoal que está assistindo lá no Amapá, no Rio Grande do Sul, em Goiás, como que vai ser a participação? Pois é, isso foi uma belíssima pergunta que nos fizeram lá no Fórum, em que instituições, empresas e organizações têm interesse em ter acesso ao, vamos dizer assim, à participação do Fórum nos seus estados. Então, por exemplo, o Fórum pode ser convidado por uma grande organização, uma grande empresa, a fazer um debate com os seus empregados. em função de alguma pesquisa que possa influenciar a tomada de decisão naquela empresa. Como o Fórum vai para os estados, vai para as organizações, nós já temos uma série de contatos, já temos vários fóruns para participar, tem o Fórum de Minas, tem o Fórum de Pernambuco, tem o Fórum que vai ser feito lá no Pará, tem o Fórum de Tocantins. Então, tem um conjunto, já tem um arranjo feito com esse objetivo. Em termos de pesquisa, isso facilita, Jefferson Gasone, você que é pesquisador nessa área, a arrecadação de dados, vamos dizer? Com certeza, até porque nós temos diversas instituições de pesquisa localizadas nos estados, com dados referentes a esses estados, um conhecimento mais aprofundado sobre as dinâmicas locais. Isso é fundamental para a gente ter uma informação mais real do quadro e, assim, fazer projeções cada vez melhores. O que o IPEA tem feito em termos de pesquisa ligadas a mudanças climáticas ou o meio ambiente que vocês poderiam destacar? Nós tivemos, recentemente, nós fizemos um trabalho muito interessante para o Ministério Público, que tem correlação com a questão climática, que é o uso da água retirada de unidade de conservação. Esse trabalho, além de servir como subsídio para a fixação de preço da água, que é retirada pelas companhias de água dos estados, ele também foi submetido a um seminário internacional e foi aceito agora para ser apresentado em Nairobi, na Conferência Internacional de Água. E, mais propriamente, para a região amazônica, nós fizemos, nós estamos terminando outro trabalho muito interessante, que tem conexão com mudança climática, que é o problema do desmatamento naquela região e o quanto a floresta fornece de valores econômicos para a região em termos de PIB. Ok, Jefferson. O que você destaca aí dos dados ou, enfim, de pesquisas do IPEA ligada ao meio ambiente? O IPEA tem feito pesquisa principalmente nas áreas de valoração econômica, dos recursos e acompanhado... Trabalhando as políticas públicas. Exato. Acompanhando principalmente os impactos disso no meio econômico e meio social e utilizando para isso, principalmente, aplicações econômicas sobre valoração do ambiente natural e dos serviços prestados por esse ambiente. Além disso, nós temos um documento básico que nós fizemos sobre a questão climática no Brasil, os impactos, os trabalhos que foram publicados e as nossas avaliações. brevemente estará disponível no site esse trabalho, que é, vamos dizer assim, é o que existe de mais completo, porque ele proporciona uma visão global das mudanças climáticas em todas as regiões do Brasil. Ok. Você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. No próximo bloco, vamos discutir a questão do impacto das mudanças climáticas. Voltamos já. Você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. Hoje discutindo a questão das mudanças climáticas. José Aroudo Mota, coordenador de meio ambiente do IPEA. A questão das mudanças envolve todo mundo, né? Indústria, população. Como que o IPEA vê essa questão? É, realmente envolve todo o tecido social. Uma indústria que fabrica um determinado produto e que, por decorrência de uma mudança climática, terá de mudar. Quando muda uma indústria, você muda um plantel de funcionários, a população migra, os recursos naturais também sofrem, você perde biodiversidade. Então, mudança climática realmente é uma mudança completa, vamos dizer assim, na vida das pessoas. Agora, tem inclusive na agricultura mudanças de cultura, né? Ah, isso também? Como, por exemplo, quem plantava soja vai ter que mudar a pesquisa? Vocês têm esse entendimento? A gente tem informações das projeções climáticas no Brasil e essas projeções mostram que a gente deve viver um período de aumento da precipitação de chuvas na região sudeste, na região sul e na Bacia do Prata, na área do Mato Grosso do Sul, principalmente, e um período mais seco na região norte e nordeste. Isso vai implicar, na verdade, alterações em diversos setores e principalmente na agricultura. Por exemplo, nós temos algumas pesquisas que mostram que a produtividade do café, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, deve cair em 94% em determinados cenários. E o Brasil já foi o campeão mundial. Exatamente. Então, o que a gente deve acompanhar nos próximos anos deve ser uma migração dessas culturas agrícolas e de outras práticas que se utilizam dos recursos do território, se adaptando a essas realidades climáticas que vão se apresentando para o futuro. Agora, você imagina, né? Você muda, há uma mudança de cultura do café, por exemplo, para a cana-de-açúcar. A mão de obra pode ser que não se adapte, né? Leve um tempo para se adaptar. As empresas que faziam refino de café vão agora trabalhar com cana-de-açúcar? Elas têm condições? Não. Elas vão ter de mudar de região. Entendeu? Então, há um remanejamento de atividade humana e econômica. Deixar tomar café, né? Exatamente. Mas você planta café em outra região que tenha um clima mais propício, né? Para a plantação de café. Isso deve causar prejuízos nessa dinâmica econômica para essa adaptação. Quanto mais agressivas forem essas mudanças, maior será o custo de adaptação a elas. O José Haroldo Mota trouxe aqui um mapa, um mapa do Brasil, né? Mostra o arco do desenvolvimento, essa região mais escura, é, do desmatamento, desculpa. Essa região mais escura seria o arco do desmatamento. É uma proporção grande aí comparada no país, né? José Haroldo, por que você fala aí desse arco do desmatamento? Isso aí é uma vergonha, infelizmente, né? É, é vergonhoso porque o Brasil, ao mesmo tempo que precisa preservar a natureza, precisa se desenvolver economicamente. Nós já pagamos a conta por muitos anos e nós precisamos de crescimento econômico e de desenvolvimento econômico. Não adianta somente uma planta industrial ser riquíssima quando a população é pobre. Isso do ponto de vista econômico é muito ruim, sabe? Então, quando você olha para o arco do desmatamento, você vê também a questão climática que pode, é, que os modelos climáticos dão como previsão, né, para os próximos anos, né? Um aumento de temperatura aqui nessa região, mais no leste da Amazônia, né, certamente vai atrapalhar algumas culturas e vai favorecer, né, vamos dizer assim, mudanças de culturas e mudanças de hábitos, né, no dia a dia das empresas e das pessoas. E, além disso, quando você olha para o arco do desmatamento, você vê o Brasil crescendo em relação à floresta, né, adentrando a floresta. Nós tínhamos em 1970 2% de desmatamento na Amazônia, hoje nós temos 20%, nós tínhamos 8 milhões de pessoas morando na região amazônica em 1970, hoje nós temos 23 milhões, e nós tínhamos 3 milhões de pessoas morando na área urbana na Amazônia em 1970, hoje nós temos 15 milhões. Então, há uma tendência das pessoas irem tomando a floresta para habitat, né, para habitação, mas também há uma tendência de aumentar a área desmatada em função de área agrícola, sabe, de preço internacional para madeira, sabe, é uma problemática bastante complexa, né. E, finalmente, assim, só para clarear mais, nós tínhamos 6 milhões e 500 mil cabeças de gado na Amazônia em 1970. Hoje nós temos 70 milhões. Então, é muita coisa, né. Bom, nós falamos aí que envolve todo mundo, o senhor citou várias vezes a indústria, as empresas, essa participação industrial, né, essas mudanças climáticas. Eu lembro, passei em Cubatão, esses tempos aí, no interior de São Paulo, a gente vê aquelas fumaças e, enfim, isso não é só o privilégio deles ali, infelizmente. Como que as indústrias estão se adaptando às mudanças climáticas? Eu posso começar a falar um pouco, né. A questão das mudanças climáticas envolve duas questões principais, que é a questão da mitigação e a questão da adaptação. Com as recentes notícias e as recentes projeções climáticas, começa a haver um despertar maior, até por parte da conscientização da parte das indústrias e do próprio empresariado da área privada, de maneira geral, quanto aos riscos que eles estão expostos, né, frente a essas perspectivas climáticas, né. Então, uma coisa é a ação de adaptação, né, dessas empresas a essas mudanças. Já existem várias empresas que estão trabalhando, já têm pesquisas, né, nessa área e vão buscando se adaptar para que tenham um melhor rendimento, uma melhor produtividade, enfim. A outra questão é a questão da mitigação, que é uma questão mais problemática um pouco, né, porque a mitigação envolve acordos um pouco maiores, porque, por exemplo, dentro de uma indústria, você pode reduzir os seus níveis de emissões, ter uma atividade mais adequada ambientalmente, só que os custos, os benefícios do seu investimento não são só para você, né, eles se dispersam para a sociedade, para outros empresários, enfim. Então... Futuras gerações, né. Exatamente. Então, a questão da mitigação, né, é um desafio especial, porque ele necessita de um acordo prévio entre as empresas, entre governos, em nível nacional e internacional, e se mostra um pouco mais complexo, né, porque a adaptação talvez seja a forma mais imediata que os empresários enxergam essa questão. Aí, talvez, entre algumas questões de políticas, nessas áreas para incentivar as questões de mitigação, que são importantes. Posso dar aqui uma pequena contribuição, rapidamente? No setor privado, eu tenho acompanhado o caso da Vale do Rio Doce, que é hoje Vale, e da Petrobras. E aí, é claramente, a gente percebe que nos balanços, no balanço socioambiental dessas organizações, elas já começam a publicar dados sobre o meio ambiente, chamando isso de proteção ambiental e de proteção social. E tem vários projetos na área de mudanças climáticas. Então, eles estão financiando, estão preocupados. Lógico que isso aí tem uma capilaridade muito grande, porque tem os stakeholders dessas duas grandes organizações, que certamente vão também se adaptar, né, e vão incorporar essas preocupações da empresa, vamos dizer, empresa mãe, né? É a iniciativa privada também, participando das pesquisas sobre mudança climática. No próximo bloco, a agenda de governo. Voltamos já. Você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão das mudanças climáticas. Um ponto polêmico, inclusive, dentro do próprio governo, com declarações aí do presidente Lula a respeito dos licenciamentos ambientais. Como que o IPEA vê essa questão da burocracia e também do licenciamento ambiental? Esse é um posicionamento que não é somente do IPEA, sabe? É um posicionamento de nós que vivenciamos essa problemática, que ministramos aulas, que conhecemos o processo de licenciamento em vários estados brasileiros, e conhecemos muito o meu licenciamento federal. Está ruim ou está bom o modelo de licenciamento? Não, é verdade que tem exageros. Tem muita burocracia. Por exemplo, o desagero? Exagero é prazo, né? Um licenciamento que você poderia fazer em um ano para uma hidrelétrica, se leva cinco, seis, já se levou até sete anos, né? Então, tem, vamos dizer assim, tem muita gordura para cortar. E tem muito custo também para se pagar. Então, nós vemos de duas... Nós olhamos a problemática do licenciamento com dois focos. O foco burocrático e o foco de custo, né? O foco burocrático tem de ser minimizado, né? E o foco de custo também tem de ser minimizado. A questão do licenciamento tem de se levar em conta. A preservação do meio ambiente, exatamente, para não se ridicularizar o uso da lei, porque a norma brasileira é muito boa, mas tem de se levar em conta o bom senso. E tem de se deixar para trás e ter uma, vamos dizer assim, ter uma linguagem técnica e puramente profissional, deixando os resíduos ideológicos, sabe? Os resquícios burocráticos para trás, sabe? Nós temos de olhar para frente e ver que nós temos condições de melhorar o processo de licenciamento ambiental no Brasil, aperfeiçoar o licenciamento, dividir isso por atividade, e aí o futuro ministro Carlos Mink está certo, porque no Rio de Janeiro ele fez muito isso, sabe? Dividir o licenciamento por setores e verificar quais são as prioridades, né? E preparar um corpo técnico adequado para isso. Agora, existem políticas de isenção ou de incentivo fiscal para empresas ligadas ao meio ambiente, o que tratam da questão do meio ambiente com responsabilidade? Olha, isso não é comum. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Toda a sociedade brasileira sabe. Nós podíamos tirar o Ministério da Fazenda, tirar todos os impostos das lâmpadas econômicas. Certamente nós seríamos... Mas não há o incentivo. Não, não há o incentivo. Você tirando os impostos das lâmpadas econômicas, o preço da lâmpada econômica nos supermercados vai cair uns 50%. Isso faz com que caia o consumo de energia elétrica no Brasil. Nós temos de fazer uma rediscussão, e nós estamos amadurecendo para isso, no sentido de olharmos para a reforma tributária, olharmos o meio ambiente inserido na reforma tributária, na reforma fiscal brasileira. Agora, entra a questão da burocracia também, envolvendo a Câmara, o Senado, o que há por trás disso? Por que não se fazem incentivos? Não, isso é muito mais conhecimento, sabe? É muito mais arranjo de discussão política, sabe? Porque os países passaram por isso, a Alemanha passou por isso, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, todos passaram. Lá há incentivos? Vários incentivos, inclusive para empresas que poluem menos. Quer dizer, Europa 10, Brasil 0. Não vou dizer que seja 0, mas está bem próximo, né? Porque nós temos uma legislação farta, mas nós não temos um sistema de incentivo para verificar se a legislação está sendo atendida de acordo com os padrões das normas instituídas pela Lei nº 6.938, pelas normas CONAMA, mas nós não sabemos se essas normas estão sendo atendidas, então, de forma que também não se pode fazer nenhuma concessão, né? Para quem polui menos, né? Bom, tem um governador aí, não convém citar o nome, ganhou o prêmio Motosserra, né? Como que os governos estão tratando? Os governos estaduais e até as prefeituras, por regiões, como que vocês avaliam? Há bons modelos dentro de estados X, Y, Z e há maus modelos, como foi o caso aí do prêmio Motosserra? Olha, há bons modelos em várias áreas. Por exemplo, na gestão de recursos hídricos, há bons modelos. São Paulo e Ceará são bons modelos no Brasil. Tem uns pesquisas sobre isso? Tem vários, não, vários trabalhos publicados. Mostram essa diferença? Mostram, mostra uma diferença. E na área de licenciamento, nós temos também bons modelos. Nós temos Rio Grande do Sul, nós temos Minas, nós temos a Bahia. Nós temos vários bons modelos. E nós temos vários péssimos modelos, né? O Distrito Federal está parecendo ser um péssimo modelo. É um deles. É, e várias áreas, né? Por formatos políticos, por composições políticas e assim por diante. Jefferson Gazzoni, nas tuas pesquisas lá no IPEA sobre esse tema, você consegue fazer uma diferenciação por regiões, em termos de desenvolvimento e meio ambiente? Evidentemente que as regiões que tiveram, historicamente, o maior processo de desenvolvimento técnico-científico, né? Tem um corpo de pensadores mais críticos a esse respeito. Então, está ligado aí a outras cidades. Sim, mas por outro lado também, por exemplo, a gente pode dar um exemplo da região norte, por exemplo, que é uma região que, historicamente, ela se fortaleceu pelo processo de ocupação territorial. Você tem hoje uma sociedade civil muito bem organizada, na verdade, já se transnacionalizando algumas, inclusive, e que fazem parte dessa rede global, de uma grande rede global, que, na verdade, se deu mais pelo processo de ampliação da telecomunicação. Então, você tem diversos atores, na verdade, que influenciam os processos de decisões. De acordo com a região mais desenvolvida ou menos desenvolvida, também em termos educacionais, né? Sim, mas também existem esses outros fatores, por exemplo, históricos que acabam influindo nesse processo de ocupação. Acho que isso é bastante interessante no Brasil. Bom, o programa Desafios hoje discutiu a questão das mudanças climáticas. Eu agradeço a presença de José Haroldo Mota, ele que é coordenador de Meio Ambiente do IPEA, e também do pesquisador do IPEA, Jefferson Gazzoni. Você pode enviar suas sugestões para o e-mail desafiosnatv.com.br e acompanhar as pesquisas do IPEA sobre esse e outros assuntos no site www.ipea.gov.br. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho